Olá, espazeiros, tudo bom? Estamos aqui em São Paulo, nessa cidade ensolarada, maravilhosa, na Casa NBA que hoje a gente vai mostrar pra vocês as top 10 coisas sensacionais dessa casa já avisando que essa casa está aberta ao público de sábado e domingo a partir das 11 horas da manhã se você quiser assistir os jogos aqui dentro da casa você tem que entrar no link da Casa NBA e se inscrever e aí se você tiver muita sorte você consegue entrar aqui e participar do maior evento do basquetebol dessa semana em São Paulo vamos começar com essa entrada maravilhosa que é praticamente uma cesta de basquete em plena Avenida Paulista Carolina, coisa mais linda olha a entrada da Casa NBA olha esse teto que a gente tem um monte de espelho dá pra tirar selfies putz, as pessoas podiam entrar e mandar pra gente, né? hashtag, entrar da Casa NBA fazendo uma dancinha pra nós, assim, ó, maravilhoso é nóis 3, 3 e... nossa, quebramos aqui essa era comum olha que lindo aqui em cima isso aqui é uma mini quadra dá pra fazer um 3x3 aqui a gente tem jogadores em tamanho real aqui então se você quiser saber a sua altura comparada a esses caras NBA você só tira uma fotinha aqui, ó vamos lá, o dono do mundo lembra, o robô Carol acho que eu deveria pegar a câmera pra você peraí você chegou aqui dentro e se perguntou onde está o canal Ushua? onde está o Tiquitito Bruno? onde está a Tia Gabi? eu vou te mostrar exatamente onde a gente vai estar olá 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 puta merda ah não ah não peguei 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 errei peguei muito olá vem me desafiar Carol, não tem uma você tem uma você tem uma é, sério anos 80, Bruz anos 80... gente, tem chuazeiro que acho que não sabe o que é isso, Carol que nunca jogou isso aqui tem uma parte onde estão as camisetas aqui dos jogadores quando você entrar aqui, muito provavelmente vai ter um vidro Porque não vai poder encostar Esse vídeo agora não existe Isso quer dizer o que? Que a gente vai encostar nessa bagada O Big Bryant tocou no manto Caralho, é George Poxa na cai É, não, não tô encostando Eu tô só aqui Tomei fruta O que é isso, Carolina? Onde estamos? Isso é o que o nosso time vai levar pra casa Olá, modinhas A gente tem um mini Aqui nós temos mini versões De vestiários Aqui é onde os caras sentam mesmo E temos, ó, de vários O atual campeão Essa é a parte externa da casa NBA E aqui tem os maiores telões que eu já vi na minha vida Onde a galera vai poder assistir todos os jogos dessa final Baladra muito grande Vamos lá quem tá, Carol Duran, Duran Essa é a quadra de basquete que tem aqui fora, do lado da casa NBA É aqui que a gente vai fazer os desafios É aqui que você vai encontrar o tiquitito do Bruno Enterrando, metendo muita bola de três E é isso Venham nos desafiar Quando você chegar aqui na casa Você fique muito atento Nos detalhes que tem na casa NBA Porque a gente já tá identificando alguns E um muito bacana São essas iluminárias, ó Que a gente pôde... São essas luminárias Incríveis Que se você puder comprar e dar pro show A gente agradeceria que ia ficar incrível No nosso cenário É isso Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma